E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer fotos com a sua câmera direto no seu computador. Eu vou usar uma câmera da Canon, uma T4i, e o programa da Canon também, EOS Utility. Então aqui no Google eu vou digitar Download Canon EOS Utility, eu vou vir nesse link aqui do site da Canon e vou escolher o modelo da minha câmera, nesse caso uma Canon T4i. Aqui já aparece o modelo da minha câmera, as especificações e uma série de downloads que eu posso fazer aqui de softwares. Eu vou escolher esse aqui de baixo, que é o EOS Utility 2.1420A Update for Windows, essa versão aqui com 95 MB de tamanho. Seleciono, vou salvar na pasta Canon Remote e começo a fazer o download. Depois de efetuado o download, eu vou remover aqui do arquivo .zip para a pasta Canon Remote e eu vou executar esse arquivo. E quando eu clico executar, olha o que acontece. Ele traz essa janela com a mensagem falando para eu inserir o CD de instalação, só que eu não tenho o CD de instalação. Para isso a gente vai fazer uma alteração no registro do Windows. Uma pequena atrapassa, mas que não tem problema nenhum. Cliquei no menu iniciar, eu vou digitar reg, edit, enter e aqui ele abre o editor de registros do Windows. Aqui embaixo da tela está aparecendo o caminho certinho que você tem que ir para fazer as alterações necessárias. Então aqui eu vou vir em hkey local machine, depois em software, arrasto lá para baixo e vou vir na pasta WOW 6432 node. E aqui deveria estar aparecendo a pasta Canon, só que não tem nenhuma pasta Canon. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do WOW 6432 node, novo, chave, vou digitar Canon, desse jeitinho que está aparecendo aqui. E agora em Canon, botão direito, novo, chave, EOS, tudo em maiúsculo, utility, com Y no final. Beleza? São essas as alterações que a gente vai fazer aqui no editor de registro. Já posso fechar a janela. Agora voltando lá para a pasta do arquivo executável, clico duas vezes, executar, e já vai aparecer essa tela, onde eu já vou escolher a primeira opção. E depois disso é só seguir os passos de instalação. Só que antes de abrir o programa, você precisa reiniciar o seu computador. Uma vez que você tem o programa instalado, o próximo passo é ligar a sua câmera no computador. Para isso você vai precisar de um cabo USB e o tipo de conexão vai variar de acordo com o modelo da sua câmera. Nesse caso aqui é um cabo USB para mini USB. A ponta mini USB você vai encaixar na câmera. E a outra extremidade você vai colocar na porta USB do seu computador. Uma vez que você ligar a sua câmera conectada no computador, o EOS Utility já vai abrir automaticamente. E nessa janela a gente vai escolher Camera Settings Remote Shooting. Sou do inglês, hein? Surge essa janela aqui no cantinho. E para eu ter o preview da imagem da câmera é só clicar em Live View Shoot. E pronto, já surge essa outra janela aqui com o preview da imagem. Nesse mini painel que aparece aqui do lado direito eu consigo controlar praticamente todas as funções da câmera. Velocidade do obturador, abertura do diafragma, ISO, balanço de branco, formato da imagem, se é em RAW ou sem JPEG ou nos dois. Enfim, praticamente o controle total da câmera. Uma coisa legal de fazer suas fotos dessa maneira é quando você não tiver sua câmera em um lugar acessível. Por exemplo, se ela estiver em cima de uma girafa para fazer uma foto de uma mesa de café da manhã, uma mesa posta, toda decorada. Você não vai pegar uma escada, um banquinho e subir a todo momento para apertar o botão da câmera. Então desse jeito você consegue o controle total da câmera remotamente. Outra coisa legal é que você não precisa necessariamente ter o cartão na câmera. Você pode fazer as fotos e elas vão ser transferidas direto para o HD. Então vamos configurar aqui, só clicar nessa pastinha, Destination Folder e aqui você vai escolher a pasta que você quiser enviar suas fotos. Aqui já está selecionada a pasta Canon Remote. Então vamos fazer um teste para ver como é que isso funciona. Eu vou arrastar com o mouse esse quadradinho aqui, clico duas vezes, ela faz o foco e depois é só clicar nesse botãozinho aqui, o botão de disparo. Essa barra de transferência indica que a foto está sendo transferida para o HD. E se a gente abrir a pasta Canon Remote, já aparecem aqui as duas versões, em RAW e em JPEG. Está aqui a fotinho feita remotamente. Para você não ter que ficar abrindo a todo momento essa pasta, você pode vir aqui em Other Functions, Kick Preview ou Quick Preview. Vai aparecer essa outra janela, eu vou minimizar ela um pouquinho aqui mais ou menos, deixar aqui de lado para não tampar tudo. E vou fazer outra foto. E automaticamente a foto que eu acabei de fazer vai aparecer nessa janela de Kick Preview. Agora falando um pouquinho dessas funções da janela maior, você pode rotacionar a sua imagem, caso a sua câmera não esteja na posição correta na hora de fazer a foto, você pode corrigir por aqui. Essa função de mostrar o ponto de foco. Aqui o aspecto da imagem que você quer, se você quer uma foto quadrada, ele já vai colocar as marcas aqui e o resultado da foto já vai sair quadrado também. Vamos fazer um teste. O resultado já vai ser quadrado. Aqui habilitar e desabilitar o histograma. E eu também consigo fazer um foco mais preciso clicando duas vezes aqui dentro desse retângulo. A imagem vai ser maximizada e se você usar foco manual, você consegue um ajuste mais fino aqui nessas setinhas para a direita e para a esquerda também. Essa função é muito útil para quem utiliza a técnica de focos stacking. Ou seja, faz várias fotos com vários pontos diferentes de foco para depois no Photoshop juntar numa imagem só. Outra função legal se você está fazendo uma foto que nada pode se movimentar e de repente alguém esbarrou ali e mexeu algum objeto de cena, é essa função aqui, Compose. Então aqui eu posso colocar uma imagem com uma transparência para eu ter referência de como a foto foi feita. Então é só vir aqui em Show Overlay Image. Eu vou escolher a imagem que eu fiz. Aqui, Image 001 JPG. Abrir. E ela já aparece aqui numa transparência. Como se fosse um efeito fantasma. Assim você pode recolocar o objeto na posição que estava antes da pessoa esbarrar. Aqui você também tem a função Grid. Você pode escolher pré-definições ou até mesmo customizar quantas linhas você quer exibir na tela. Para mudar aqui os valores de obturador, ISO, diafragma, é só você dar um clique. E com a rolagem do teclado você consegue aumentar ou diminuir esses valores aqui. Depois é só clicar fora. Tutorial aqui mostrando como você faz as suas fotos diretamente no computador para agilizar o seu trabalho. Se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BLK Media. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho